Música Em 7 de setembro, nosso caro Brasil, este torrão sem igual, já foi colônia benena e pertenceu a Portugal. Os portugueses queriam nossa pátria escravizar esse calço que se possa de um bom moço suportar. Por isso mesmo, Dom Pedro perdeu a calma e a paciência e nas marras do Ipiranga gritou logo e dependência. Autora Irene Koga